Boa noite. Antes de mais nada, gostaria de agradecer novamente a presença de todos, dos que vieram ontem, inclusive vieram hoje novamente. Mostra como foi especial para conversar poesia logo no início do ano, e começar 2016 com os dois pés direitos. Então, hoje, o papo vai ser um pouco diferente de ontem, que era amor-humor. Hoje, o assunto é viver de poesia. E, na verdade, foi uma coisa que me veio, eu pensei, como eu fui curador também, eu pensei tanto no Lucas como no Paulo, não só apenas como poetas, que eles são poetas de, acho que, alto nível, eu não tenho nem o que falar, depois eu vou ler, no caso, o currículo de vocês aqui, assim como escritores. Mas, assim, a atuação deles é profissional mesmo. O Lucas tem todo um quê de empresário, no bom sentido da palavra, o que me permite, porque ele, além de ser poeta, ele tem toda essa característica de produtor, de editor, enfim, e isso é um negócio que eu acho sensacional. O Paulo também, além de poeta, tem essa coisa de ser o... essa coisa não, essa carreira dele acadêmica, e como tradutor também, ele tem toda uma presença na literatura... É muito difícil falar na literatura brasileira, contemporânea, sem passar pelo nome do Paulo. Então, e... o Paulo também é esse mago, esse guru de muitos... muitas pessoas que passaram pela PUC do Rio. Como vocês ouviram ontem do Domingos e do Gregório, que foram alunos do Paulo, né? Bom, é... Primeiramente, o Lucas... Você me faz qualquer correção, fique à vontade aí pra falar no microfone e tal. O Lucas é poeta, contista, editor da Organograma Livros, criador do jornal literário Plástico Bolha, produtor dos eventos Labirinto Poético e Estação Nordeste, curador da amostra Poesia Agora, que esteve até pouco tempo no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, infelizmente aconteceu aquele desastre, mas a poesia já tinha terminado antes de acontecer o incêndio lá em São Paulo e tal. O Lucas foi um dos organizadores e curador também da amostra, que levou mais de 500 nomes de poetas pro Museu da Língua Portuguesa. É também mestre em literatura brasileira pela PUC-Rio, já me falou que vai ser doutor na sequência, vai enveredar na academia. publicou Memórias Indianas, Retorno ao Oriente, Contos de Mary Blackfield e A Mulher Que Não Queria Falar do Kentucky, é isso? E outras histórias, Moestras, Corpo Pouco, Curtos e Curtíssimos e Blue. Desses, eu acho que eu só não li o Blue e o de Conto, na verdade. Os outros eu li todos. Ele sabe, eu gosto muito da poesia dele. Ah, é, depois pra quem quiser também, os livros estão disponíveis aí fora, quem quiser adquirir, também fica à vontade e também pegar, mas isso aí é um outro momento, a gente faz mexer de novo depois. O Paulo é poeta, contista, tradutor de poesia e prosa, professor de estudos da tradução da PUC-Rio, publicou o livro de Contos Paraísos Artificiais, Leiam Paraísos Artificiais, por favor. E os livros de poesia, Formas de Nada, Tarde, Macau, Trovar Claro, Minima Lírica, Liturgia da Matéria, traduziu mais de 100 obras de escritores como Elizabeth Bishop, Frank O'Hara, Philip Hoff, William Faulkner, Wallace Stevens, Bob Dylan, enfim, uma galera muito grande, a lista é enorme. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, confessar que eu estou um pouco nervoso, eu passei o dia inteiro vendo entrevistas suas, Paulo, pela internet, para saber exatamente o que não perguntar. É difícil lidar com a... Pra mim, eu sou um fã, antes, eu sou um leitor, eu sou um fã. E, na verdade, o tema explicando um pouco, eu acho que o Chacalme puxou a orelha mais cedo, dizendo que ontem o lance ficou um pouco solto, o tema mão-moe ficou muito na mão dos convidados. Mas eu gosto de jogar na mão deles mesmo e ver como é que eles se viram. A ideia do tema, Viver de Poesia, era mais essa questão mesmo de saber como é que a pessoa pode ser poeta e qual que é o truque para ela se manter, no caso, pagar as contas e tal, e não perder essa coisa da poesia, viver com a poesia, mas viver de poesia também, sabe? Você não perder a vontade de fazer poesia apesar da vida, apesar das contas, apesar de tudo, sabe? A ideia dessa mesa é meio que puxar um pouco a poesia para a realidade, assim. Porque a poesia é um pezinho no ar, o outro no chão. Então é mais essa mesa para começar. É isso. Basicamente é isso. Passa a palavra para quem quiser começar. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Agradecer a presença de todos vocês, o convite do Caio, a organização. E, antes de tudo, dizer que eu estou aqui com o meu professor, um cara que me ensinou a fazer poesia. E é muito legal que esteja aqui ao seu lado hoje. Mas, assim, não só eu, muitos, o Gregório, o Domingos, todo mundo. Eu já era escritor, eu já sempre escrevi. Mas nunca tinha tido esse contato com a poesia. Isso começou lá na oficina da PUC. Eu cheguei na PUC em 2004, vindo de um ano e meio de ESPN. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa faculdade. A gente bota a sua cabeça para pensar de um jeito meio marqueteiro, assim. Aí eu cheguei na PUC vindo disso. Eu acho que, de algum modo, introduzi algumas coisas, assim, que eu tinha aprendido lá para fazer para as marcas. Eu fiquei botando para a poesia, para esse tema, assim. Mas eu acho que viver de poesia é um título provocação, assim. Eu fiquei pensando um pouco nisso, como começar a falar. E hoje eu acordei com uma frase na cabeça que dizia mais ou menos que toda vida, toda forma de vida, ela é uma bomba relógio, cheia de fios, para eles a explodir. E só os poetas sabem qual fio cortar para ela não explodir, para ela não estourar logo. Só que as pessoas não querem admitir que a vida é uma bomba relógio. Elas querem ir para o cinema, elas querem ir para o trabalho, voltar para casa, ver o iPhone e tal. Então o poeta fica sem função na vida. Não tem mercado para ele, não tem nada para o poeta fazer. Porque tudo que ele pode fazer é simplesmente poesia. Só. Então é isso, não é só. Eu fico pensando que, como também já conversei aqui com o Paulo, a gente, a poesia é um, uma área sem mercado, assim. Eu acho que ninguém faz poesia para ser rico. Acho que não tem essa pretensão a priori para nenhuma das pessoas que estão tentando isso. Tem às vezes a pretensão de ficar famoso. Tem até uma, um avô do domingo, não sei, o Palácio tinha essa história. Ah, não dá dinheiro, mas dá fome. Dá fome. É uma coisa assim, se contente com isso, pelo menos isso dá. Então, assim, eu acho que partir desse pressuposto, dessa impossibilidade da vida, de como é difícil para todo mundo, em todas as áreas, independente da poesia, se manter, como a vida tem um, o sistema, todo mundo já sabe o que é. E assim, que isso vai encurralando a própria existência, a própria forma de vida. a gente vai caindo, fechando, e não é fácil para ninguém pagar as contas. Nesse ramo só fica claro. Acho que para o poeta isso só é evidente. E a partir do momento que você entende isso, essa grande bomba relógio e tal, como não viver se não de poesia? Como não viver se não vendo esse grande, como diria o Gregório, o estrondo, entendeu? E não dá para ligar o som, tem que ouvir esse silêncio que é o estrondo. Acho que o poeta, ele joga isso o tempo todo na cara das pessoas, por isso que não dão mercado para ele também. Tipo, ele serve, é um inutensílio, e aí a gente inventa, a partir disso a gente inventa. Mas, não é só essa vida do poeta que é inventada, toda vida é inventada, eu acho. E a do poeta só é explícito, o quanto ela tem que ser inventada, é uma obrigação, eu acho isso. Então, no meu caso, eu tive o Plástico Bolha, que foi uma base, uma ideia, uma proposta, que era botar as pessoas ali na poesia para unir em um espaço, veio do fim do curso. Quando terminou a oficina, eu queria continuar tendo aquele espaço de troca, que no momento também era uma troca de texto, como é que a gente vai continuar isso? Só vamos fazer um jornal. Eu não conheci ninguém, não era da Zona Sul, morei a minha vida toda na Barra, isso me torna um ermitão no sentido cultural, não tem com quem trocar, um vizinho que você desce ali e encontra no baixo e dá todo mundo. Então, eu vim de um mundo onde eu não sabia nada, não sabia quem procurar, não sabia onde ir, não conhecia os 720 mil, não sabia onde chegar. Aí inventei, como essa pobreza, essa seca tão grande, eu acabei inventando o Plástico Bolha no sentido que eu não tinha onde ir. Então, tem que inventar o espaço que você quer ocupar. Acho que tem um pouco isso. Nesse espaço não existia, então a gente inventou. Parece muito simples, mas não é, tem que ter uma determinação. danada, assim, de lançar um primeiro número é fácil, né? Lançar um segundo, às vezes, você tem que fazer 37 números de 10 anos, aí você vê que você tem uma certa, para a Paula, hoje eu falei, a implicância com a vida. Eu estou implicando com o mundo, fazendo isso. Eu me lembro da Estamira, que também, que acho que é uma dessa da Bomba Relógio, boa para bom exemplo de Bomba Relógio, que ela dizia, eu não concordo com a vida. Bom, eu não concordo com a vida. Acabou. Então, tem uma coisa de não concordar com a vida, de não concordar com essa. Tem que ver o que a gente chama de vida. Quando a gente procura a vida em outros planetas, aquela poça borbulhando lá com carbono, é vida. O que é vida? Acho que a gente tem que parar para pensar nisso tudo. e é isso. A partir dessa coisa do Plástico Bolha, as pessoas foram chegando e eu fui conhecendo o mundo da poesia e tal, até o belo dia que eu chego no Céu 20.000 e aí eu descubro que para além do papel, do texto, tem uma vida. Tem isso aqui que a gente está fazendo agora, esse encontro, essa possibilidade de ter um corpo jogado na coisa. Vai pela voz, não vai mais pelo texto, não fica nada, a gente vai embora e no máximo uma gravação. Então eu aprendi um outro lado ali que foi em 2010. O Plástico Bolha começou em 2004, não, o Plástico Bolha começou em 2006, desculpa, e foi em 2010 que eu fui ao CEP pela primeira vez. Então teve quatro anos aí em um Plástico Bolha que ainda não tinha corpo, acho que era mais ideia. Aí a partir disso, do Chacal, aí eu já estava, pô, pois, aí já engrenou, o negócio ganhou corpo e alma, assim, voltei para a PUC para o mestrado, já tinha me metido em vida acadêmica na Vila, coisas assim, e tinha uma energia muito grande que eu gastava ali para o bem comum da Vila, uma coisa, ser presidente da APG, fundador do Centro Acadêmico de Letras, e um belo dia eu me perguntei por que eu estou fazendo isso para a Vila, assim, por que eu estou fazendo isso para as associações de pós-graduação? Eu tenho que abrir uma empresa, você está com muita energia aí querendo gastar alguma coisa, e aí, acho que eu estava meio doido, eu abri a empresa, até hoje eu não sei se isso foi certo, assim, porque algumas pessoas conhecem, é uma loucura, porque você pode só simplesmente ter um CNPJ, mas eu decidi que ia ser uma produtora cultural, que ia ser uma editora, que ia também fazer o Plástico Bolha, que ia, lá, 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 então vamos para o Museu de São Paulo, vamos levar, fazer um projeto para eles, levar lá para apresentar, isso foi há três anos atrás, só agora que saiu, assim, então tem uma divulgação inicial aí desse ano que até hoje eu colho frutos, e as coisas foram muito inventadas, e os parceiros da editora também foram surgindo, a gente foi lançando, então acabou que, sei lá, essa mentira aí que eu inventei, tipo, está virando verdade conforme eu trabalho nela, como eu sinto, assim, cada vez mais aquilo vai se tornando a proposta inicial, que quando eu comecei lá não era nada, era eu no quarto da casa dos meus pais, botando, montando gente, virando o computador e falando isso aqui, é organograma, eu perguntei, por que você deu esse nome, organograma? Eu falei, ah, porque eu sabia que ia ter muita coisa chata para fazer, que ia ter muita, muito perrengue, muita chateação, burocracia, e ia ter que enfrentar um montão de coisa que é muito afastado do campo poético, então, eu tenho também a sua aqui, que é um exemplo, a sua eu convidei para fazer a curadoria da exposição comigo, e às vezes as pessoas pensam, o plástico bolha, lá eles ficam lendo poesia, lendo versos e tal, não sei o que, a gente não, é uma tabela, você joga o nome do autor aqui, você joga o nome do texto aqui, você vai, você liga, você já cobra, você não respondeu, você não respondeu, tem um prazo, não tem um prazo, não pode correr, não pode ler, mas lê, lê rápido, e a poesia não pede essa leitura rápida, a poesia pede uma leitura dedicada, então, quando o tempo vai terminando, como você se entrega de corpo real com pressa, acho que é como ver de poesia, como se entregar de corpo e alma na pressa do dia a dia, e aí, agora, eu acho que, do ponto de vista exterior, assim, para as pessoas, parece muito que deu tudo muito certo, que eu sou muito bem sucedido, mas, eu me sinto com uma instabilidade muito grande, assim, eu não sei se eu vou pagar as contas no mês seguinte, eu mexo-se com quantidades, mil entradas, mil saídas, não sei o que, não, você fala assim, nossa, entrou tudo isso, saiu tudo isso, você vai ver, ah, 500 reais positivo, foi para isso que eu mexia esse dinheiro todo, fazer com 500 reais, tipo, mas, de quebra, segui meu sonho, de quebra, foi de poesia, só podem ser só 500, ou podem ser menos 500, mas, mas, manter meu sonho vivo, entendeu? Mas, o sonho não pode sair muito caro, também, pode ser um sonho que te custe muito, que, nem no dinheiro, nem no tempo, nem na energia pessoal, assim, acho que, quando a gente sai voando por aí, se joga no mundo, tem que ver onde eu vou pousar se der problema, entendeu? É ali que eu paro, se sair voando em mar aberto, as chances de você cair no mar já são muito grandes. Acho que o resumo, primeiro, assim, seria esse, assim, e, ah, para fechar, que é isso que eu queria dizer, porque, de algum modo, acho que o Paulo está aqui como, talvez, uma opção mais tradicional, assim, de caminhos mais tradicionais, e eu, talvez, como caminhos mais recém-desinventados, mais loucos, mas, terminou essa exposição, todo mundo ficou me perguntando, vai para São Paulo, vai começar a fazer essa exposição em todo canto, eu falei, não, vou voltar para a PUL, ainda tenho doutorado para fazer, preciso de uma bolsa, preciso ter, ter um, saber o quanto vai entrar no fim do mês para eu poder me programar, não dá para eu viver meu sonho e passar fome, entendeu? Se conseguir, uf, fiz o livro de todo mundo, não, 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 aí, mas se eu fizesse mercado, não ia dar, entendeu? Então, tive que cortar esse tipo de coisa, assim, não faz sentido. Então, acho que tem muito do mundo diante que a gente precisa colocar também, não adianta dizer, eu não preciso da bolsa porque eu preciso da bolsa, entendeu? Eu preciso mesmo e, e que bom que existem essas opções de caminho, assim, a licenciatura, magistério, a própria vida acadêmica enquanto pesquisador, tradução, aí o Paulo vai dar mil opções, eu também tenho, assim, mas acho que a gente tem que inventar paralelos, viver propriamente de poesia, poesia, poesia mesmo, assim, ninguém compra poema, né? Então, acho que a gente tem que inventar esses extras, assim, e aí vai somando, e tem que acreditar, continuar acreditando, e seguir. E aí, eu acho que eu diria isso, assim, como, de que outra forma, eu não sei, de que outra forma viver, senão, assim, eu não faço a menor ideia, se alguém souber, me diz. É isso. Boa noite, queria agradecer ao Caio, os organizadores do evento, é um prazer estar aqui, eu vou começar falando um pouquinho, acho que para dar um exemplo, eu quero dizer, eu vou começar com o que eu faço, uma das coisas que eu faço na ANAPU, eu trabalho num curso de formação de escritores, que é justamente onde eu conheci o Lucas, é um curso que a gente criou, na época que o Lucas entrou, né? 2003, 2004, é um curso voltado para alunos que vão fazer letras, porque querem ser escritores, então, basicamente, o curso é uma série de oficinas, oficina de poesia, oficina de ficção, oficina de roteiro, oficina de livro infantil juvenil, oficina de biografia, e por aí vai, né? São só cursos práticos, basicamente, esse trabalho prático. E, quando os alunos estão prestes a se formar, nos dois últimos semestres, eles fazem um negócio chamado projeto de autoria, que eles, bolam um livro, fazem um livro, combina com o orientador, olha, eu vou entregar até o final do ano, tantos capítulos de um romance, eu vou entregar tantos contos, etc e tal, né? Então, no começo do semestre, tem sempre uma reunião com os quatro, cinco, seis alunos que eu estou orientando naquele semestre. Então, aconteceu uma coisa no ano passado, ano retrasado, que eu achei muito legal. Fui me reunir com um menino, no começo do semestre, eu disse, qual vai ser o seu projeto? Eu disse, não, meu projeto é o seguinte, você sabe o George Martin, eu disse, George Martin, que eu saiba, eu era o anajador dos Beatles. Não, 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 George, George R. Martin, você não sabe que não. Aí, eu fui, bem, eu vi que eu estava na total ignorância, que esses caras, que escreveram uma série de livros, chamado Games of Thrones, que está sendo adaptado para a TV, eu não sabia nada disso. e que esse cara está podre de rico, o cara está dando o maior sucesso, de ver, de traduzir, de todas as línguas estão na TV, estão no seriado. Ele dizendo, pois é, porque o meu trabalho, o que eu quero fazer no meu projeto de doutoria, eu estou começando uma grande saga medieval, também, que vai ter dragão, vai ter tudo, que a minha ideia é fazer não sei quantos volumes, e ganhar uma boa grana. Eu estava ouvindo o garoto falando, eu estava pensando, ele disse, imagina, se esse cara opta para fazer poesia, é completamente inviável, o cara diz, olha, quero mandar uma série de livros de poesia, que eu vou ganhar uma grana legal, vai ser adaptado para o teatro. Então, eu estava, enquanto o menino falava, eu ficava pensando, porra, mas é, é uma coisa muito interessante, que é a questão da poesia, ela tem um status dentro da literatura, dentro da arte moderno, que é um pouco diferente de todos. Eu fico pensando, por exemplo, você pode escrever um romance, você precisa de papel, hoje em dia, seria um computador, mas enfim, pelo menos papel e lápis. Você pode fazer partitura, uma música, você precisa também de uma partitura, pelo menos uma partitura, um piano, para você ver o som que você está fazendo. Bem, para fazer teatro, cinema, nem se fala, você precisa de uma equipe, você precisa de uma série de coisas, para fazer um quadro, você precisa de uma certa matéria-prima, você tem que ter o tinta, essas coisas são até caras, às vezes. E eu fico pensando, o que você precisa, realmente para escrever poesia? Literalmente nada. Absolutamente nada. Teve o poeta, acho que foi o... Sogenice, que é mais conhecido como prosador, mas Sogenice, quando ele estava preso lá no Gulag, na União Soviética, ele compôs um longo poema dramático, mentalmente, ele não tinha papel, ele tinha métrica, ele tinha rima, e cada dia ele compunha uma estrofa e decorava. quando ele saiu do Gulag, ele publicou um poema longo. Ou seja, para você escrever poesia, você não precisa literalmente de nada, nem de papel e lápis, ajuda a ter um computador, na verdade eu já não uso papel há muito tempo, mas enfim, a rigor é a rigor, se você tem uma memória razoável, e tem muito tempo, que era uma das grandes vantagens de você estar internado no Gulag, é que não faltava tempo. Então você não precisa de nada para escrever poesia, então essa pobreza da poesia, ela vai se refletir também em uma outra coisa, do lado do consumo, você está escrevendo um romance, as pessoas de repente estão lendo o seu romance, para ter uma viagem, não tem o que fazer, compra aquele romance, se você é músico, você sabe que boa parte da sua produção vai acabar sendo ouvida com música de fundo, o cara entra no restaurante, está tocando a tua música lá no fundo, ninguém está prestando atenção para você, é ou não? Se você faz um filme para cinema, a metade das pessoas vão ver o teu filme, o que está passando lá, e você não viu, vamos lá, a pessoa vai lá para a namorada, de repente, não está nem afim de ver o filme. Se você é um pintor, você sabe que muitas das pessoas que estão comprando a sua obra, ou é decoração, ou estou precisando de uma coisa vermelha na minha sala, esse quadro aqui vai ficar bom, ou pior ainda, investimento, o cara está pensando, esse pintor aí já está velhinho, está famoso, daqui a pouco ele morre, as obras dele vão valer, o investimento agora, eu compro agora por R$ 5 mil, daqui a 10 anos está valendo. Agora, poesia não há perigo, ninguém vai comprar o teu poema para fazer horas, ninguém vai ler o teu poema com fundo, alguém vai falar, você está jantando, o cara está declamando o poema, não tem. ninguém compra um livro de poesia porque tem uma viagem de trem, não tem o que fazer, que vai ler, só há um público possível com o livro de poesia, é o cara que quer ler o seu livro, isso é fantástico, é a única arte que é assim, gente, não existe uma única outra arte em que você tem certeza, se você vender 30 exemplares do seu livro, foram 30 pessoas que leram, ou pelo menos começaram a ler o seu livro. Qual é a outra arte que tem isso? Nenhuma, é o Nath. Então isso é uma coisa interessante da poesia. Você sabe que você não precisa de nada para fazer o poema, e que as pessoas, os pouquíssimos consumidores que você vai fazer, estão de fato interessados no seu trabalho, isso é uma coisa incrível. Por isso que como um modo de vida, realmente, é uma coisa muito, muito difícil. A única pessoa que eu conheço que vive de poesia é o Chacal. Tinha antes dele, tinha um também, mas só depois dos 80 anos, o Manel de Barro, o Manel de Barro publicou o livro, o Manel de Barro estava na coleção dos Novíssimos, de 1940 e poucos. Então eu comprei, não sei, a Bontologia dos Novíssimos, está lá ele. O cara está ralando desde os anos 30, e ele, depois dos 80 anos, ele começou a fazer sucesso e vendeu alguns livros. Mas é muito raro, pessoas como o Chacal, como o Manel de Barro, são muito raros. 9 entre 10, ou 99 entre 100 poetas, vivem de outra coisa. O Lucas estava contando agora de algumas coisas novas, de alguns caminhos novos que ele até está ajudando a desbravar. Eu, na verdade, o meu caminho foi muito mais tradicional. O que eu faço para ganhar a vida? Basicamente, eu sou professor e sou tradutor. Agora, dos 110 livros que eu já traduzi, 5 eram de poesia. 5 ou 6 de poesia. Os outros, 90 e tantos, sei lá, 100 e poucos, os outros todos não eram de poesia. Eu dou aula na PUC, eu trabalho na PUC desde 1978, mas eu até muito recentemente eu trabalhava basicamente como professor de tradução. Eu fui contratado em 78 para dar aula de tradução literária e agora em março um dos cursos que eu vou dar vai ser justamente tradução de ficção. Eu só comecei a trabalhar com poesia, dar aula de poesia, não tem nem... Quando é que foi o seu curso? Foi o primeiro. 2005. Foi a primeira vez que eu dei um curso de poesia na PUC. Foi essa oficina de poesia, vocês foram da primeira turma ou da segunda? Segunda turma. Então foi em 2004. Foi a primeira vez. Então você vê, mesmo na minha área, mesmo na área da academia, a poesia ocupa um espaço pequeno. Agora, de uns 6, 7 anos para cá, eu estou dando na pós-graduação, estou dando um curso que eu dou uma vez a cada 2 ou 3 semestres, que é um curso de poesia brasileira contemporânea que eu escolho quatro poetas, normalmente dois mais velhinhos ou que já morreram recentemente e dois mais jovens e a gente põe outros alunos para ler. Isso tudo é muito recente. Então, no meu trabalho profissional, na verdade, a poesia sempre foi uma espécie de ocupação paralela, tanto como professor quanto como tradutor e, obviamente, também como escritor, que o meu trabalho de escritor não me rende praticamente nada de royalty. O meu livro de contos pela espanta, o meu vendeu mais de 50 vezes que eu ganhei com todos os meus livros de poesia. O que não quer dizer que ele vendeu muita coisa, não, mas vendia assim. Logo quando ele saiu, eu vendeu aqui 800 exemplares, 1.000 exemplares, tipo a poesia impensável, como eu ia tiver. Tirando 12 ou 3 poesias que vendem bem, você vende num trimestre, editório de 3, 3 meses desconcentrados, você vendeu, né? 20, 40. O único livro meu de poesia que vendeu muito é porque ele caiu no vestibular. Aí fizeram até uma edição especial de vestibular mais baratinho. Era bacana que eu recebia e-mails assim, se eu podia resumir o seu livro de poesia para a minha prova, aí no começo eu ficava puta, depois eu ia se levar na esportiva, eu ia responder, tudo bem, você resume, isso foi nos anos 90, não, 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 o disco do fulano para mim que aí eu resumo o livro de poesia para você. Isso vai levar a gozação, né? Então, esse foi um livro que vendeu um pouquinho mais porque ele foi adotado em vários vestibulares, etc e tal. Então, o lugar que a poesia ocupa no meu trabalho, realmente, quer dizer, eu estudo muito poesia, eu para dar esse curso de poesia, eu comecei a estudar a séria, a mais técnica poética, agora para esse curso que eu estou dando a paga doação, eu estou em uma linha de pesquisa que é trabalhar com poesia, então eu acabo estudando muita poesia, mas em termos do espaço que ele ocupa, na minha vida profissional, para não falar da minha renda, é muito pequeno. Então, para mim, viver de poesia é você ter um interesse grande pela poesia, produzir na medida do possível, mas saber que você não vai realmente viver disso no sentido de que é isso que vai dar o seu sustento. E o lado bom é que você sabe que os pouquíssimos livros que você está vendendo, de fato, as pessoas estão lendo, o que realmente é muita coisa. gostei muito da introdução da fala inicial de vocês dois, eu... engraçado, nos vídeos você não parecia ser tão engraçado, Paulo. É, porque geralmente o povo fala de tradução, a maioria do repertório que você vê de internet é entrevistas com o Paulo falando de tradução, e ele é... ele é sério, assim, né, na... Bom, enfim, é... Bom, depois dessa fala inicial de vocês, eu gostaria de perguntar, então, é... como você... Tá ligado? Tá ligado? Opa! É... É porque, assim, eu fiquei, eu tava até comentando com ele lá no camarim, que eu fiquei muito impressionado, na verdade, com toda a repercussão que teve o evento de São Paulo, né, no caso, a Poesia Agora, que ele tá até com a camisa, que é quase o nome do seminário também, a Poesia Hoje, a Poesia Agora, tá tudo ali. e... E, na verdade, pra mim, foi um misto de... Foram duas coisas que eu percebi, assim, a primeira foi o envolvimento, o engajamento que houve dos poetas em divulgar, ó, tem um poema meu lá no museu, deu uma certa importância pra um grupo de poetas, né, grande, inclusive, foram 500 poetas, né, que até então publicavam na internet ou tinham um livrinho, vai, ou algum já tinha, até mais livros. Mas, assim, eles ficaram muito felizes de estar num espaço, assim, que representa uma importância pra língua portuguesa. Mas a segunda coisa foi também uma observação minha, que, e isso o Lucas tava falando também, muita gente que ia ver a exposição não sabia o que encontrar lá, entendeu? E muita gente tomava um susto, tipo, isso é poesia contemporânea? Tipo, o que que eu tô lendo, então? Eu acho que tinha muito esse estranhamento, esse choque, assim, e pessoas me procuraram por causa da exposição. Tinha um poema meu lá, mas eu nunca imaginei que uma pessoa ia comprar um livro meu por causa de um poema. E aí eu comecei a pensar nessa relação que se estabeleceu, até por causa da internet, tanto na divulgação, como, tipo assim, a pessoa teve acesso a mim e comprou meu livro porque viu meu negócio numa exposição. Tipo, encurtou a distância entre o leitor e o poeta, no caso. E isso é uma coisa que tá ficando cada vez mais comum, assim, eu acho que por causa das redes sociais. Mas, assim, eu queria abrir pro Lucas falar disso. O Paulo, eu não sei se ele é tão habituado do Facebook, por exemplo, porque eu mandei um convite pra ele faz uns três anos e ele não aceitou ainda. Mas, o Lucas, eu sei que usa essa ferramenta pelo menos pra divulgar tudo que ele tá fazendo, assim, com a editora, com os eventos e assim. E você pode comentar também a respeito, Paulo, qual que é a sua opinião sobre as redes e tal. Fica com isso aí, de parte. Ah, demorou. Falou. Esse evento, agora, de São Paulo, da exposição Poesia Agora, eu acho que ele foi bem pertinente nesse sentido de mostrar a rede, aperfeiçoar uma rede e até criar mesmo, em alguns sentidos, assim, porque algumas pessoas, algumas coisas eu podia identificar antes. Acho que todo mundo que anda no meio da poesia seria capaz de identificar redes de afinidades, se você for mais técnico, panelinhas, se você for menos técnico, ou pessoas que têm afetos entre si que gostam, que acham que a poesia é aquilo, e outras que acham que a poesia é aquilo. Eu sempre transitei entre esses grupos, atento a essas diferenças, do que é poesia para um, o que é poesia para o outro, e nessa exposição foi uma oportunidade para mim de mostrar o que eu aprendi entre esses grupos. Então, teve ali uma coisa de botar a gente realmente, linkar grupos que às vezes muito aqui, ou regionais, são fechados na sua regionalidade, ou às vezes fechados na sua temática, ou fechados na sua geração, de algum modo, ver se aquela exposição podia construir pontes entre esses grupos. Então, ao mesmo tempo que a grande maioria desses poetas jovens, maioria jovens, maioria ainda do eixo Rio-São Paulo, sim, Minas, mas tinha ali também o Paulo, o Chacal, o Antônio Cícero, teve um montão de gente que não está começando que estava ali lado a lado, entendeu? Então, o único requisito da exposição, pois e agora, era ser poeta, ou querer ser poeta, ou não precisava ter um livro publicado, mas tem um blog, tem alguma coisa aí que você, uma faesca que vai pegar fogo daqui a pouco, vale, e estar vivo, vai estar, estar vivo. Então, assim, era o que unia todos aqueles poetas ali, eu acho que era o viver, né? E, isso, a gente acho que conseguiu pegar ali uma boa, um bom lado do mundo antigo, assim, tipo, tinha uma instituição por trás, um museu que é patrocinado pelo, tem toda a sua coisa lá já feita, com assessoria de imprensa que vai botar no Jornal Nacional, por exemplo, a gente saiu no Jornal Nacional falando disso dois minutos, dois minutos e meio de poesia no Jornal Nacional, tipo, pelo menos não falaram de corrupção, de guerra, de coisa, nesses dois minutos e meio, e também teve 500 poetas retweetando, botando nas suas redes, então a gente conseguiu aproveitar, eu acho que o bom lado do lá que tinha com o lado que os poetas, os poetas são bons em construir essas redes, eles têm um, eles são pré-2013, assim, eu acho, tipo, o que aconteceu em 2013, na poesia já estava acontecendo, e eu acho que alguma coisa legal política pode surgir aí, dessa rede que os poetas são bons em estabelecer, assim, que no fundo é uma rede de pessoas capazes de prestar atenção no agora, são capazes de em algum momento dar atenção para alguma coisa, nem que seja o livro de poesia naquele momento, mas tem gente que parece que não é capaz de dar atenção a nada, a hora nenhuma, ali você sabe que tem pessoas preocupadas, não sei, eu acho que tem uma coisa política aí nessa rede, tem uma coisa para o Brasil pertinente para a gente prestar atenção, eu acho, a questão da educação, da palavra, a transformação que a palavra pode fazer nas pessoas, como é que alguém pode mudar de vida através da palavra, não sei, e também aprendi muito com o Chacal, não sei, em relação a rede, eu realmente a Facebook, eu fiz dois posts até hoje no Facebook, quando nasceu meu neto quando ele fez um ano, só, mas nenhum, mas olha, eu uso muito a internet, passo o dia inteiro colocado na internet, eu trabalho o tempo todo na internet, eu acho que a função da internet para divulgar poesia, ela, de certo modo, ela substitui, não é bem substitui porque é uma outra coisa, mas enfim, o poeta quando começava, ele lançava basicamente em revistas literárias, você tinha um certo número de revistas literárias, ainda existe essa revista, você tem revistas locais, revistas regionais, revistas de inspeção nacional, a última revista de inspeção nacional que a gente teve mesmo foi a, provavelmente foi a Inimigo Humor, que durou um absurdo de dez anos, a revista de poesia durava dez anos no Brasil, acho que é um caso único, era uma revista que tinha dois centos, na verdade, do Rio e São Paulo, ela tinha uma editora aqui no Rio, que era a Sérgio Silêncio, tinha uma editora em São Paulo, que era a falecida com o Zaque Naive, e teve uma época que ela tinha um ramo também em Portugal, ela existava poetas portugueses, o tempo que durou foi uma coisa extraordinária essa revista, mas hoje em dia com a internet acho que acontece o seguinte, o poeta não começa mais a carreira tipicamente em entrevista, ele começa basicamente em blog, cada um tem o seu blog, tem aquelas redes, eu só sei que é conhecer bem uma rede antiga de um poeta, o Luca vai saber o nome, um menino da Argentina que morou no Brasil, Aníbal Cristobo, o Aníbal Cristobo abriu um blog que era o seguinte, ele chamava vários poetas, cada um tinha que convidar outros, ia ver uma corrente, aqueles chamam de pirâmide, as escolhas afetivas, exatamente, então é interessante porque é claro que acaba não sendo uma amostra representativa na medida em que todo mundo ali conhece alguém, então mostra um determinado recorte, um determinado tipo. Então um site como esse, como as escolhas afetivas do Aníbal Cristobo, ele tem um pouco a função de uma revista que, por exemplo, como tinha no tempo do modernismo, a revista da festa, que era uma revista de poetas, de tendência católica, mais conservadora, e você tinha, por outro lado, a revista do Oswaldo de Andrade, a revista de antropofagia, que era um pessoal mais de São Paulo, com um funcionamento político diferente e tudo mais. Então nós não temos mais esse tipo de coisa, as revistas que ainda existem, ainda existem bastante revistas, mas elas não têm mais essa expressão. Cada vez mais eu acho que isso vai migrar e acho que é esse o papel que vai ter a internet, vai formar redes que vão funcionar como se fossem revistas antigamente. Cada um vai mostrar um determinado recorte, um determinado grupo, uma panelinha, se você quiser. Agora, o que eu acho que vai se perder cada vez mais é o caráter regional, porque uma das grandes características da internet é que ela não está em lugar nenhum. Então, essa rede do Cristóbal Puzo Bonito, o Cristóbal Puzo Bonito, o poeta argentino que morava no Rio naquela época. E agora ele está, há alguns anos já, ele está em Barcelona. E não afetou nada. Claro que ele deve ter conhecido mais gente lá em Barcelona, mas, enfim, o fato dele estar no Rio em Barcelona não afeta nada. Então, acho que a tendência, estou falando em tese, porque eu normalmente não sei, eu não costumo frequentar, mas eu imagino que essas redes vão formar, elas vão exprimir um determinado tipo de rede de poeta que vai passar longe da questão da localidade. Vai ser muito mais a questão geracional de relações entre os poetas, eles trocarem leituras, eles trocarem coisas, vai ser muito mais por aí. E eu fico pensando até que a questão da língua se torna um pouco praticamente outra coisa seletiva. Esse site, por exemplo, circulam poemas em português, em espanhol, praticamente juntos, sem nenhuma separação. E imagine que agora em catalão também, com o Aníbal morando na Catalunha, deve estar saindo... Catalunha não, é, Catalunha, exatamente. Quer dizer, até o mesmo recorte linguístico passa a não ser mais uma coisa tão importante. Vai ser muito mais uma coisa realmente de rede de conhecidos, de afinidades estéticas e, evidentemente, geracionais, né? Acho que é isso. Só para relembrar que tem um pessoal entrando, depois quem quiser tem os livros dos palestrantes lá fora, para quem quiser adquirir, pegar também um autógrafo, tirar uma foto também. Aqui a caixa, ela geralmente encerra as atividades da caixa mesmo às 21 horas. Então, acredito que ainda é cedo, mas por volta de umas 20 e 15, agora são 15 para as 8, mas por 20 e 15 e tal, a gente vai ver se a gente já vai fazendo um... abre para perguntas aí e daí para ter um outro feedback aqui da galera também para ir conversando a respeito. É só isso, só para abrir um parêntese e tal. Vocês acham importante, tipo, o poeta está inserido, por exemplo, em feiras, eventos literários e tal, tipo, o flip da vida. Quando eu falo poetas, assim, eu digo até a questão tanto dos estreantes, os autores bem recentes e tal, é porque, assim, eu pego como exemplo a Matilde. A Matilde publicou um livro ano passado, esse ano já estava... aliás, no ano passado mesmo ela já estava na flip, primeiro livro dela, por exemplo. e ontem a gente estava conversando, o Domingos e o Gregório, que ela era um caso à parte também, que se ela não quisesse ter publicado o livro ela já estava bem pop também, antes de publicar o livro parece que o livro foi só uma formalidade de uma coisa que ela já estava aparecendo bem, assim, ela já estava apresentando a proposta poética dela já. E você acha que é legal o poeta estar em evidência nessas festas literárias e afins, assim, ou você acha que é um oba-oba que não... Eu acho importante, na verdade, eu não sei vocês. Eu acho... Se me convidarem, eu vou, eu que não me convido, eu juro que eu vou negar. Mesmo se fosse oba-oba, se for oba-oba, oba. Você rola um ciúme, né, daquele cara que não foi e o outro foi convidado, às vezes, né? Ah, isso rola em tudo. Acho que isso rola. Isso é das pessoas, mas... Tem um... Tem um... É justamente quando a porta não está aberta que você inventa o seu festival, entendeu? Acho que isso é que é legal, assim, as pessoas que não são convidadas, elas inventam os festivais delas quando elas ficam com muita raiva, assim. Aí, isso gera outros festivais que vão convidar outras pessoas e tal. Eu acho que se o Poeta for convidado, se não tiver que pagar para ir, acho que ele tem mais aqui mesmo. Eu participei já de várias festas, feiras internacionais. Só eu sou mais famoso lá fora. Tipo, me chamaram para o México, Colômbia, Bolívia, assim, eles pagam tudo. Hospedagem, alimentação, transporte lá. Aí você tenta arrumar uma milhagem, uma coisa assim. E todos que me chamaram, eu fui, conheci um lugar novo, conheci gente nova. tem um conceito legal que é encontro de poetas, que não é festival de poesia, é encontro de poetas. Então, assim, não precisa nem, é feito para as pessoas, para os poetas se encontrarem e criarem redes. Então, assim, chama poetas do mundo inteiro aqui e tem uma programação pública, às vezes vem, mas é muito mais para os poetas entre si do que para cumprir uma agenda com o público. E isso é legal, gera realmente, às vezes tem amigo poeta naquele país, naquele outro, fica descobrindo coisa nova. Eu acho super válido, mas acho que quando as portas se fecham é que você inventa outro lugar para ir, assim, também tem que lembrar desse poder aí da rejeição. esse negócio de eventos, de feiras, quem me plantou essa ideia, vou desenvolver isso até num negócio que eu publiquei, mas quem me deu essa ideia foi o Ítalo Moricônio, de o Ítalo, que é um crítico poeta aqui do Rio, o Ítalo publicou um artigo e ele falou uma coisa que eu achei engraçada, dizendo, pois é, o Brasil, depois de muito tempo, a gente está vendo uma fase de normalidade na literatura, isso tem concurso literário, as pessoas acham legal entrar e ganhar prêmio, tem festivais, e aí me acendeu uma luz na minha cabeça, e nunca tinha esperado para pensar nisso, porque o mundo inteiro sempre foi assim, tem prêmios literários, e no Brasil quando começou a surgir o negócio de flip, prêmio literário, muitos intelectuais, escritores, começavam a atacar que é um absurdo aquilo, não, que é um absurdo, você faz o festival, e eu digo, por que isso virou um absurdo no Brasil? Com base nesse texto do Ítalo, eu comecei a pensar nisso, e eu desenvolvi uma tesezinha que é a seguinte, a gente viveu mais ou menos, não sei, pelo menos, pelo menos uns 70 anos ou mais, de período de exceção, todo mundo sabe que é período de exceção em política, nós vivemos num período de exceção em literatura, que tem a ver com a política, obviamente, que acho que começa ali mais ou menos com a semana de 22, e vai até muito recentemente, por que é um período de exceção? Porque com um período de exceção tudo é anormal, você participar, você ganhar um prêmio é uma coisa mal vista, por que? Havia toda uma associação, eu cresci, gente, eu passei a maior parte da minha vida numa ditadura, e você ganhar um prêmio era uma coisa terrível, você está sendo premiado, você é um cara vendido para o sistema, você entrar para a academia baseada de eleitos quando eu era garoto, achava que no fim de picada, quando o João Cabral entrou, eu fiquei arrasado, o João Cabral, que horror, ainda tem muita gente com essa cabeça ainda, que acha que você participar da Flipe, você é um vendido, você ganhar um prêmio literário é terrível, eu li uma resenha de dois professores da USP atacando o livro de uma poética, eu até acho ela muito boa, de desfonteiro, dizendo, é o tipo de livro escrito para ganhar prêmio literário, eu digo, porra, você tem que chegar ali para ser preso, aí que isso é legal, porque crescia assim, você era expulso do país, genial, todo mundo do Guadalupe tinha sido expulso, porra, Caetano, Chico, Gil, estava todo mundo expulso, então você ganhar um prêmio literário com duração moral total, e o barato era você ser proibido, para a cadeia levar porrada por causa do livro, aí eu lendo esse negócio do Hitler, eu digo, genial, nós vivemos anos, décadas, num sistema de exceção literária, agora que a gente está entrando no... Isso é porque eu morei nos Estados Unidos, passei uns anos lá, quando era garoto, depois de fazer faculdade lá, e lá era tudo normal, você ia a um festival, você ganha um prêmio literário, dá uma boa, você não achava isso normal, e chegava no Brasil e via que não era assim, e aquele artigo do Hitler, eu acendo essa luz na minha cabeça, a gente está saindo de um longo período de exceção que na verdade começa com a semana de arte moderna, que olha, tudo que está aqui não tem nada a ver, as instituições estão todas, o sistema literário não tem nada a ver, a gente tem que quebrar isso tudo, e daí a coisa virou uma tradição, isso virou uma tradição, então vai ser difícil para pessoas mais velhas que eu e da minha geração, é difícil a tradição, para os mais jovens eu acho isso normal, mas muita gente acha absurdo isso, você ganhar um prêmio literário, e falar num evento, numa feira literária, pior ainda, entrar para a academia, isso aí é terrível, é uma condenação, mas é isso, a gente ainda está aguardando essa coisa do tempo ainda, desse longo período de exceção na literatura brasileira, é um negócio muito engraçado isso. O Lucas preparou alguns poemas, você quer fazer, ou quer falar depois? É, eu esqueci o papel lá, eu queria ler o menos vendido do Ricardo Silvestre, alguém conhece esse poema? Eu conheço, você conhece, eu vou pesquisar aqui, eu leio... Não, tranquilo, eu achei que você... Eu também achei que eu estava pronto. Ah, não, tranquilo. Eu trouxe... É, ele fez um set list lá. O cachorro comido. Eu já tinha feito. Mas eu vou achar que era a internet. Não, tranquilo, é que eu vi que você fez um set list, né, mas... Enfim, é... Então, perguntar outra coisa aqui, é... Paulo, é... Como é que você... É... Você é uma exceção, no caso, mas como é que você vê que... Como a academia vê a poesia contemporânea, assim, ó, por autores mais novos, mesmo, como o Esmá, como o Lula... Olha, eu acho que a academia está, o mundo acadêmico está muito mais agora... Quer dizer, há... Para cada 90 pessoas que estão trabalhando com ficção ou com teoria literária, tem 10 lendo poesia. Isso daí... Isso não mudou, não. Isso continuou. Agora, eu, quando eu estava na faculdade, quando eu era aluno da PUC, só se falava, só se publicava até são poetas já muito estabelecidos. Era Cabral, era Drummond, era só isso, né? E isso começou a virar, eu acho que nos anos 90, foi esse momento quando a gente sai do período de exceção, né? Quando as pessoas começam, normalmente, a estudar poesia contemporânea. Um núcleo importante para isso foi o pessoal da UF, da Célia Pedrosa, né? Foi um núcleo importante que a Célia começava a organizar eventos, né? A poesia, e depois isso se multiplicou para os outros. A PUC de Oxidei demorou um pouco para entrar nisso, né? Hoje em dia, eu acho que isso já está bem... Quer dizer, das poucas pessoas que estudam poesia, que é sempre uma minoria no departamento de letras, qualquer departamento de letras, muita gente já está trabalhando com poetas contemporâneos, poetas que morreram há pouco tempo, que ainda estão vivos, ou até mesmo poetas ainda relativamente em começo de carreira. Esse curso que eu dou na quarta da Célia Pedrosa da PUC praticamente todo ano, eu sempre pego isso, pego dois poetas mais velhos, dois mais novos, né? E a gente faça aquele levantamento na internet, e muitas vezes eu encontro que já tem teses, poetas que são bem jovens ainda, e que já tem teses, já tem gente defendendo teses sobre eles, e isso é legal, a academia está muito mais ligada agora na literatura contemporânea. E com ficção, então, nem se fala, né? Então, a gente não está mais só voltado a estudar uma literatura já consagrada, que é muito fácil, quer dizer, você fazer uma tese sobre o autor que é consagrado. É difícil você achar um ângulo novo, talvez, mas enfim, ninguém vai achar que é irrelevante uma tese sobre o Cabral, mais uma tese sobre o Drummond. Agora, para você pegar um poeta novo, é uma certa aposta, você está dizendo, olha, eu acho que esse cara é bom, o cara ainda não ficou, a Tidão não sabe se a obra dele vai ficar, você está apostando nele, não, vamos estudar esse cara aqui, porque eu acho que o cara está só no terceiro livro dele, mas eu acho que tem a ver, né? Então, exige uma certa ousadia, né? Da pessoa, do pesquisador, seja ele professor, aluno de pragação, que resolve se dedicar, ficar alguns meses da vida se debruçando sobre a obra de uma pessoa que ainda não está ainda estabelecida, né? Mas é um negócio legal, porque é assim que você vai construindo, né? Uma visão de literatura contemporânea, né? E eu gosto muito de ver que, às vezes, alunos meus fazem o trabalho e até fazem teses, né? Resolvam, não, vou fazer minha tese em cima desse poeta aqui, que é um poeta que ainda tem uma literatura pequena, né? Que ainda tem pouca gente trabalhando sobre ele. Isso está realmente mudando muito. E é de ele que é dos anos 90 para cá, basicamente, que começou a acontecer isso. Começou a pintar mais um interesse maior, você diz. Mas você, se quiser falar também, eu tinha uma coisa a acrescentar que eu acho que é um fenômeno já mais recente ainda, que até ontem eu vi na foto que a Marília estava aqui, a Marília Rottier, ela foi orientadora minha, do Domingos, ela conseguiu fazer os árvores, quem conhece os árvores sabe a figura que é, escreveu uma tese de doutorado, defender, fazer os processos, cumprir as burocracias, e a Marília é uma, junto com outras pessoas ali no departamento, que dá força para que o próprio, ela tem um jeito de ver a coisa em que a arte é tão capaz de produzir conhecimento quanto a teoria, quanto a filosofia. Então, a partir desse pressuposto, você pode aceitar, talvez, um poema como uma tese, um romance, como uma dissertação de mestrado, isso a PUC está um pouquinho mais à frente, eu acho, do que, nesse sentido, eu acho à frente, à frente porque não é uma obrigação, você não é obrigado a fazer um poema, você não é obrigado, mas se for pertinente ao tema, se você, se for a sua onda fazer poesia, não é obrigado a cortar a onda da pessoa ali, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que a PUC, a Marília tem muito forte, alguns outros professores lá agora vêm bancando isso, tem gente que acha que vira oba-oba, que vira zona, que já ia escrever aquele livro de qualquer jeito e agora vai aqui ganhar o doutorado junto, uma coisa assim, tipo, e no fundo eu vejo como é que essas teses literárias elas são muito mais questionadas por todos, até pelo próprio público, do que uma tese normal, um trabalho acadêmico normal, ele meio que muitas vezes morre ali ou é retomado pelo próximo pesquisador que vai passar por aquilo, na hora que você faz literatura ali você meio que te dá um foco, bota, isso é uma coisa nova em relação a literatura, a poesia sendo ela em si a academia, entendeu? Acho que isso está chegando aí. Acho ótimo, acho ótimo. E na verdade também ontem a gente levantou uma questão logo que a gente começou a conversar também, ele estava falando da quantidade de saraus que tem aqui e acho que essa nova produção também está expondo muito por esse viés dos eventos, tipo, muita coisa está sendo produzida na internet e muita coisa também está sendo feita nessa coisa performática e tal, dos saraus e tal, e aqui no Rio está muito forte, porque o Lucas deve saber mais, conhecer mais do que alguns e tal, mas aquele saraus do escritório, tem o mapeamento dos saraus que acabou de sair na internet, não sei se vocês viram, você bota lá, tem todos os saraus da cidade, aonde? 133, né? Está tudo lá, você pode cadastrar o seu, se você abrir agora um saraus na sua esquina, começar a encontrar coisas ali no bar, na banca, toda quinta-feira para ler poesia, bota lá que já vai entrar na rede, isso aí é uma capacidade de estruturação que a internet dá para uma rede que já está indo, o negócio vai crescendo e exponencialmente é bem interessante. Se vocês querem fazer algum poema, se vocês sabem algum de cabeça, querem pegar a cola lá, eu peço o livro ali para pegar ali, os livros que estão na mesa, o livro da mesa? É, pegar um livro para fazer uma... Os curtinhos eu aprendi. Você sabe de cabeça, quer uma colinha? Eu não sei nada de cabeça. Não? Você quer uma cola lá? Pode, de cola. Está do último, do formas. Formas? É. Pega uma forma de nada, por favor. Falei que eu sei de cor, né? É. Eu só sei de cor dos pequenininhos. Eu vou tentar lembrar deles aqui. Ah, mosquinha. Ah, mosquinha. Papou mosca. Lagartixa. Lagartixa. Papou mosquinha. Isabé. Mordeu as maçã, fumou os baseados. Queimou os sutiã, libertou os escravos. É... Deixa eu ver se eu lembro de outro. Raikai de verão. De infinitas lágrimas e farelo de polvilho são feitas as praias. e... umbigo. Como todo ser vivo, o centro do universo já carrego comigo. E pra fechar, o nada. Virei-me do avesso, não tinha etiqueta. Virei-me do Paulo, o Porros. Vê se eu achou um aqui. Virei-me do caça do... Sou ruim de ler. Vai ler mais longe, meu... Vou ler um aqui do segundo livro. Eu também escrevo... Eu escrevi 432 poemas sobre a Índia. É um vício que eu tenho. Os dois últimos livros que ainda não estão lançados vão sair agora em março. Eu mando notícias. E o mais legal foi ver que... A gente vai melhorando conforme a gente vai fazendo a mesma coisa. Com o seu persistência. Vou ler então um aqui da Índia. Só um minuto. No espelho. Tudo tem que ser sobre a Índia nesse livro. Então esse poema também é sobre isso. Sobre tudo tem que ser sobre a Índia. No espelho. Ei, mas o que esse ponto preto em meu nariz há um cravo. Um cravo da Índia. Espremê-lo? Hum, seu porquinho. Porquinho da Índia. Manoel Bandeira. Eu fui a sua primeira namorada. Eu vou ler um aqui que é uma... Eu traduzi. Eu estava estudando Horácio. Eu tinha saído uma tradução nova do Horácio para o inglês. Eu estava da Nova Zelândia. Vê se pode. E um cara da Nova Zelândia me deu uma tradução dele do Horácio para o inglês. O meu latim é muito fraco. E aí eu fiquei gostando da tradução do cara e resolvi pegar usando a tradução dele para me escorar que o meu latim está meio por baixo. Resolvi traduzir um poema do Horácio. Aí traduzi tudo. Mas aí eu resolvi atualizar o poema. Aquele poema famoso dele que tem o... 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 o Carvedinho, né? E é a ódio número 1 do... do... a ódio número 11 do volume 1. Então eu me apropriei dela e chamei ela de Horácio no baixo. Tentar prever o que o futuro te reserva não leva a nada. Mãe de santo, mapa astral, livro de autoajuda é tudo a mesma merda. O melhor é aceitar o que de bom ou mal acontecer. O verão que agora inicia pode ser só mais um ou pode ser o último. Vá saber. Toma o teu chope, aproveita o dia e conta ao amanhã o que vier é lucro. É basicamente o poema do Horácio atualizado. O Lucas, não achou, né? Eu aconselho vocês a lerem esse poema O Menos Vendido do Ricardo Silvestre. Não achou, não? Não achou, minha bateria acabou, mas está na internet O Menos Vendido do Ricardo Silvestre. É, tipo... É, eu casei aqui, mas nessa velocidade e tal não rolou, desculpe. Mas fica a atitude de registro e tal. Eu vou... Eu vou abrir para perguntas, pode ser? Se vocês topam, se vocês querem fazer mais alguma fala antes de abrir para perguntas. Não? Então demorou. Quem tem perguntas? Ali tem você também, né? Só um segundo. Boa noite. Meu nome é Isis. Eu vim para esse evento super interessada, né? Porque o título era bem legal de como sobreviver, como viver de poesia. E eu hoje, inclusive, estava lá na entrada aqui da Caixa Cultural com uma galera que vive e sobrevive de poesia, que são os poetas de rua aqui do Rio de Janeiro. A gente até abordou muitas pessoas que estão aqui, a maioria não comprou, né? Mas, enfim, a gente está nessa correria, nessa luta todo dia, né? E o que eu percebi aqui da fala de vocês é que a poesia que vocês estão falando é uma poesia que, na verdade, até combina com o nome do jornal que você falou no início, é uma poesia que fica numa bolha, né? Na bolha de vocês, que é branca, elitista, academicista e que não contempla todos os poetas. Nós temos poetas de todos os quadros sociais, dentro da favela tem poeta, no subúrbio tem poeta e a gente sobrevive dessa poesia sim, né? Mas é uma pena a gente não poder estar aí falando também sobre essa nossa arte que é a mesma, né? E que a gente compartilha esse universo de sobreviver, de viver de arte. Eu acho que é um convite à reflexão aqui para todo mundo que a arte é isso, rompe barreiras, né? A arte não tem que ficar restrita apenas num único espaço, né? Num espaço de gente com privilégios, como é o caso de vocês. Eu acho que vocês, assim, é um convite para todo mundo refletir e que a poesia está aí, está na rua e tem muita gente vivendo a poesia sim, né? E dá para viver, dá para pagar as contas, entendeu? É muito mais difícil, né? É uma correria bem difícil, mas, assim, a gente está aí, está na luta, gente. Vocês têm que também conhecer outros tipos de publicação, né? Ir nos saraus. Tem muito poeta muito interessante nos saraus, poeta de rua, entendeu? E é isso. Legal. Parabéns. Eu acho que... Esse... Às vezes, assim, acho que todo mundo nasce preso ao seu lugar. isso não é uma exclusividade de nenhuma classe social, de nenhum lugar, nenhuma idade. A gente é preso na gente mesmo, assim. É muito difícil sair de dentro da gente mesmo. Às vezes, a gente passa uma vida inteira fazendo o maior esforço para tentar e quem olha do lado parece que a gente não saiu do próprio umbigo, assim. Por mais que a gente se esforce, às vezes, tem todas umas dificuldades próprias, assim. Eu não comprei, mas eu troquei com o Miguel, Miguel, né? Miguel da Lapa. E sempre que alguém no meu ouvido fala alguma coisa, às vezes, desde um sinal, assim, vem alguém pedir alguma coisa, eu falo, eu tenho poesia, certo? Então eu dou um plástico bolho, o plástico bolho é gratuito, ele sempre foi gratuito, ele custa para fazer, ele não é de graça para fazer, mas a gente sempre fez questão de que ele fosse gratuito justamente para que a maior parte das pessoas possíveis pudessem botar a mão nele. Na hora que a gente recebe um texto para publicação, a gente já recebeu mais de 5 mil nesses 10 anos, eu não pergunto cor, eu não pergunto classe social, eu não pergunto nada, a internet tem essa qualidade, as coisas entram lá assim, entra um nome, um texto, a gente lê, a gente gosta ou a gente não gosta, a gente publica ou a gente não publica. Ali é o lado bom de não ter corpo, sabe? O lado bom de não ter corpo é que tem menos julgamento e tem o texto. Você lê o texto, você gosta do texto, você não gosta do texto. E como eu acho que eu vinha falando assim, eu acho que a poesia é justamente a possibilidade desse encontro, assim, da sua fala com a nossa e de ver onde é que a gente pode partir daqui, que pontos a gente pode construir a partir de agora, que a gente se conheceu, porque você talvez antes não me conhecesse, se eu não te conhecia, agora a gente já tem um encontro e disso a gente pode somar forças e levar para frente e eu não tenho a menor dúvida de que existe uma injustiça social enorme no nosso país para a gente quebrar ela e tentar fazer uma coisa melhor com isso. E acho que a poesia é instrumento e ferramenta para isso. Boa noite, eu sou o Miguel. A pergunta é para o professor, é porque é o seguinte, eu nunca tive uma aula de poesia, eu mal terminei a faculdade, entendeu? Quer dizer, eu não terminei e também não fiz letras. E sobre a questão até que ela começou muito bem e o que você acha da questão do fanzine, se o poeta que está fazendo o fanzine é começo de carreira ou é fim de carreira? Opa, para citar de novo aquele crítico, você tem o Ítaro Moricone, o Ítaro Moricone fala uma coisa interessante, que tem vários circuitos de poesia, você tem um circuito de revista de poesia, tem um circuito de poesia editado em livro, você tem um circuito dos blogs, as poesias circulam na internet, e tem, agora acabei de ficar sabendo, que são 133 lugares onde se pratica poesia oral no Rio de Janeiro. Ainda tem mais poeta de rua, ainda tem o cordel, ninguém consegue acompanhar tudo. É completamente impossível. Eu resolvi me concentrar só em poesia publicada em livro. Eu tenho na minha estante uma pilha mais ou menos desse tamanho de livros que chegaram dando tempo de abrir. Eu vou aproveitar o verão, uma das coisas que eu faço no verão é tentar dar uma olhada. Não dá para a gente acompanhar tudo. por que eu não entro em blog de poesia? Porque eu tenho que ler um volume monstruoso de trabalho por dia, trabalho de aluno, curso que eu estou dando, livros que eu estou recebendo. Então eu não entro em blog porque eu decidi, se eu começar a ler blog de poesia, eu não vou ter tempo de fazer mais nada. Então o que acaba fazendo, você entra num nicho, você entra num circuito e você vai fundo naquele circuito. O Chacal, por exemplo, tem um circuito dele, de vez em quando eu vou lá e vejo que está rolando milhões de coisas lá que eu garanto que uma boa parte dela são bem interessantes e que eu não vou ter acesso aqui porque não tem tempo lá. Então tem um problema sério aí que é essa questão do excesso de informação. Então, repetindo, eu só me dedico à poesia saída em livro e eu não dou conta. Fora os livros que eu compro, eu recebo pelo correio, as pessoas mandam para mim, às vezes, dois livros por mês, mais ou menos. A pina vai subindo, 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 e ainda não tem tempo. Chega o verão, uma das coisas que eu faço é justamente tentar entrar em dia com aquilo. Então é isso, a gente acaba fechado, realmente, no mundo da sua classe. A vida inteira eu cresci no meio de livros. Então eu sou um cara de livro, eu vou ficar lendo livro até morrer, não tenho a menor dúvida. Não estou dizendo que não haja coisa interessante fora do mundo, mas é o meu mundo, é o mundo que eu conheço e eu literalmente não tenho tempo para explorar esses outros circuitos. quando surgiu o circuito que eu citei, o único que eu cheguei a conhecer, que é o Escolhas Afectivas, eu comecei a ler aquilo, eu comecei a ler aquilo, aí um dia, viram duas horas da manhã, eu estava indo num poeta que tinha sido recomendado por um poeta, que tinha sido recomendado por um poeta, que tinha sido recomendado por um poeta que eu gostava. É fascinante, mas tem uma hora que você diz, não, não dá, eu não posso fazer isso. Agora, eu gosto de saber, eu gostaria muito de ter certeza que tem gente que está se dedicando a mapear esses mundos, a estudar isso, e não tem dúvida que deve estar de gente fazendo isso que vai lá, que frequenta pelo menos uma boa parte desses 133 eventos aí. Eu realmente não tenho tempo de fazer nada se não ler alguns dos livros que eu recebo. Se não for muito excesso, pode botar mais um aí na pilha. Aqui está traduzido, não fui eu que traduzi, não. Foi uma amiga minha lá. Ah, legal. Uma amiga da Cacuçu. Se você quiser, você também pode contribuir ali. Pode deixar. O sugerido é abaixo de um milhão para o professor. Ah, legal. Boa noite, meu nome é Glaucio. A minha questão é qual a visão que vocês têm da nova tendência da autopublicação. A gente sabe que hoje em dia está muito fácil até a publicação em livro e você tem esse caminho da autopublicação. Tem editoras que publicam o livro do poeta com ISBN, coisa e tal, mas fica por conta do próprio autor a distribuição. E eu queria saber a visão de vocês a respeito desse processo, dessa nova instância de divulgação da poesia que é a autopublicação em livro. Eu fui pesquisar outro dia de onde é que vinha o termo cabotismo, cabotismo, E aí eu descobri que tinha esse ator aí na França, não sei o que lá, acabou. É, que ele passava pelas cidades dizendo que hoje a noite o maior ator do mundo ia se apresentar no teatro tal e ele entra de pessoa em pessoa dizendo hoje o maior ator do mundo aqui, venha ver, venha ver. Levava a cidade toda lá quando ia ver o ator era ele. então eu acho que isso com o tempo foi se tornando uma, ser cabotino é uma coisa que degrine a pessoa, no senso comum, porém a gente vive em tempos em que as redes antigas estão falindo, o próximo verso acabou, o dia está mal, o globo vai durar até quando, quem que vai te promover, então assim, o jeito é cada um fazer o seu, eu acho que a gente está num mundo em que cada um está fazendo o seu e sobrevive que não tem mais energia, é claro que ainda tem pessoas que saem com métodos, só de você, como ela mesmo disse, só de você nascer branco no Brasil você já saiu com menos preconceito, a gente sabe o que é isso, ninguém está negando esse tipo de coisa, mas está todo, é o que ela falou, está todo mundo correndo atrás, lá, aqui, não sei o que, está todo mundo se autopromovendo porque não tem outro para promover, assim, eu acho que é um pouco o papel, só vai para cada um fazer o seu, assim, um pouco. É, houve uma facilitou, hoje em dia está muito mais fácil você publicar um livro, quando eu publiquei pelo livro foi num linotipo, gente, não existia linotipo, em 1972, eu não imagino o que é um linotipo. Você bancou, Paulo, seu primeiro? Claro, minha avó e minha mãe racharam, óbvio, mas, sabe por a citação brasileira, mas a citação brasileira não entrou com um tostão, até porque ela estava falida, na época. Mas, enfim, antigamente, por um livro, minimamente, se você poder pagar o custo da linotipo, tudo mais, você tinha que existar três mil exemplares. Resultado é que eu vendi uns duzentos daquele livro e quando eu fui mudar para um apartamento menor, quando eu casei e fui mudar para um apartamento menor, uma mulher e dois filhos, eu tive que jogar fora. Bom, joguei fora caixas de livro, até hoje é o tempo, o que eu ia fazer com aquilo? Hoje em dia é diferente, hoje em dia você pode, é comercialmente interessante você fazer um livro tirar quintos exemplares. Tranquilamente, qualquer pessoa faz isso agora. Então, até menos, você pode fazer um andement, fica lá o arquivo pronto, você não manda para a loja. Aí ele vai dizer assim, estou tendo pedidos para esse livro. Quantos? Cinco pedidos. Você faz aqueles cinco e manda para a loja. Então, barateou muito, isso simplificou muito. Tem um lado legal, evidentemente, que é democratizar o cabotinismo, digamos assim. Sempre houve livro autofinanciado, mas quem fazia é gente rica. Em inglês tem um nome que é muito interessante, que é Vanity Press. Vanity Press é literalmente empresa de vaidade. Vanity Press, toda editora boa lá tem um selo que é com um nome diferentinho, não sei se não existe, que era um nome, um nome diferente, um outro tipo de nome que era só publicar livros de pessoas ricas que queriam editar o livro. O que houve hoje em dia foi democratização disso. Hoje qualquer pessoa pode, juntando um pouquinho de dinheiro, pode fazer um livro e conseguir, vender por consignação de algum jeito. o que havia, acho que o que vai mudar nisso é que se antes a seleção passava pelas revistas literárias, agora não, agora muita gente já vai queimar etapas e já vai direto para o livro. Não sei até que ponto isso é bom. Cada vez que eu olho para aquela pilha de livro da minha estante, eu não sei se não seria bom também haver um primeiro, uma certa seleção, o cara publicar em revista, mas para aí sair para o livro. Hoje em dia, muita gente vai direto para o livro. É uma faca de dois legumes, como diz o outro. Tem um lado legal, é democrático, e por outro lado, o mercado fica com uma quantidade imensa de livros. Gente, eu estou batendo essa tecla porque é um problema na minha vida. Eu só tenho uma vida, tenho que comer, dormir, dar aula, e tem milhões de coisas que eu quero ler, que eu preciso ler e o tempo não dá. Sobre isso, eu queria até pedir assim para continuar um pouco, o Paulo vai falar um pouco mais sobre isso. antes de mais, agradecê-los pelas palavras. E assim, como vocês acham, o Paulo ensaiou aí alguns instrumentos de, digamos assim, de trato do poeta consigo próprio. Como é que você vê essa relação hoje, assim, dos escritores que vocês conhecem e tal? Como que vocês veem a relação que eles criam com eles mesmos, tanto de edição, de composição? Como é que vocês veem essa relação que a gente estava falando do facotilismo e eu acho que é um pouco essa lacuna desses processos, a falta de processos e que é de relacionar nisso também. Eu sei, porque pensando eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Obrigado. Eu estou um pouco... O que exatamente você perguntou? Ah, minha voz. Não, não. Minha dicção, às vezes, é terrível. Não, não é dicção, é... O que exatamente você diz? Como vocês veem a relação dos poetas consigo próprios hoje no que está de processo, de criação, de edição, ou recomposição? Modos operantes de cada um? Modos operantes. Olha, eu não sei, eu diria que cada vez mais você tem diferentes... Acho que havia até... No tempo que eu me criei como leitor, como leitor de poesia, como poeta, você tinha basicamente dois ou três caminhos. Você tinha... Sei lá, no meu tempo, você tinha um certo caminho acadêmico, uma poesia acadêmica internacional, você tinha a poesia concreta, você tinha o pessoal da poesia política, tinha um movimento prático, três ou quatro movimentos, digamos assim. E, então, o que aconteceu é que você mais ou menos embarcava numa dessas. Você começava a ler uns poetas de um determinado tipo de leitura, você embarcava e era aceito para aquele grupo. Hoje em dia, você tem uma situação de muita pluralidade. Então, eu acho que a situação está bem diferente. Você não se filia mais a um movimento, você não se filia mais a uma revista. Essas redes são muito mais abertas, são muito mais instáveis do que eram as revistas ou os movimentos antigamente. Então, eu acho que o poeta está um pouco... está mais sozinho hoje em dia. Quer dizer, ou bem desenvolve uma boa autocrítica, ou ele tem um grupo de referência para ler, ou então ele pode cair no cabotinismo e no mau sentido também. Quer dizer, não há mais esse tipo de seleção prévia que era feita pela filiação ao movimento, a uma revista. Hoje, o número de modelos que tem, de tendências que tem, e são tantas, é uma coisa realmente estonteante. Então, eu acho que sobre um lado aí que eu acho que o poeta está até um pouco mais perdido. O que você acha? Eu não sei porque me veio um exemplo na cabeça de uma poeta aqui do Rio que acho que vocês todos deveriam conhecer, que é a Monique Nix. Eu conheci ela no Labirinto Poético, ela começou a frequentar e do nada eu fui descobrir depois até que ela não tinha ainda um trabalho já consolidado que ela foi consolidando ali para aquelas apresentações que eu fui convidando nela. Basicamente, ela tem uns poemas que ela sabe de cor, os poemas dela. Acho que talvez agora ela já tenha lançado na Flup, não sei, nessas antologias que a Flup lançou. Acho que tem alguns poemas dela lá em Coletane, mas no momento ainda não tinha de sair dessa edição. Eram poemas dela extremamente... ela faz uma logopéia louca, ela vai embora no pensamento falando uma coisa que é meio uma filosofia, uma verdade. A Monique, ela fala a verdade, ela é que nem a Stamira, que nem a gente estava falando. Ela entra, ela sobe no palco e ela começa a falar. E... e falar, e falar, e falar, e falar, e falar. E ela tem uma voz que também é que ninguém gosta da própria voz, né? Se estivesse me mostrando agora o que eu estaria falando também não estaria gostando. Mas a Monique vai, 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 vai embora, vai embora e você se perde no corpo dela, no cabelo, que é meio amarelo e vai ficando vermelho e naquelas ideias que vão saindo. Aí quando você vai ver, assim, é ela. É a Monique, entendeu? Tem que conhecer. E ela trabalha como? Ela vai nos saraus, ela não vai muito pelo escrito, é um caminho bem diferente desse, ela vai muito no corpo, na presença. Eu fiz questão de levar ela lá para o século, porque eu falei, quero mostrar essa menina para todo mundo, assim, onde eu vou, eu levo a Monique e falo, quero que todo mundo veja. Porque no museu, bota a Monique aqui, muito boa, assim, muito boa e uma proposta toda dela, toda louca, toda se inventou, a menina se inventou e ela bota lá uma fotinho, agenda da Monique Nix. Ela é onde ela vai estar, você, Manu, ela vai no Sarautal, no Jatal, vou no Sarautal, no Jatal, vou no Sarautal, no Jatal, você entra lá no Facebook dela, vê onde ela vai estar, se quiser, chega lá e troca uma ideia com ela. É isso, ela inventou ela mesmo. Um movimento de uma pessoa só. Um movimento de uma pessoa só, assim, que é o que a gente tem hoje, um pouco isso. Eu sou estrangeiro, mas moro aqui no Brasil, e estou assombrado de este convite de poesia, hoje. Devo uma hora e estão esperando que se fale alguma coisa de poesia. Nada. Isso é mecânico, o que vocês estão colocando, disculpa, mas isso é mecânico, se o público para a minha vida, que isso não tem nada a ver com poesia. O grande poeta, o mundo, Ninho passou para a universidade, Ninho recibiu aula de poesia. Ninho dos grandes. Brasil teme uma grande poesia. Comentava agora com um amigo que nasceu sete anos antes de terminar o século XIX e morreu faz pouco tempo aqui no Rio de Janeiro, em 1980. De língua portuguesa, brasileiro, não é ninguém como ela. Porém, essa sociedade se encarregou de taparra. E tem por menos 15 livros publicados. Como ela achar? Eu tenho 5 livros de elas que tenho conseguido por estante virtual. O que não consegui porque me está pedindo 500 reais ou coisa parecida porque são de arquivo. Se chamou Xilca de Melo Machado. Como Xilca de Melo Machado não existe um Brasil até hoje ninguém que lhe chegue pelo tempo. Estamos falando de poesia. Por isso queria que eu falasse poesia. ou... Depois de Xilca ou vi uma mulher maravilhosa que se suicidou com 26 anos. Claro para ir lá. Anaide Beiriz. Quem conhece a Anaide Beiriz? Também não conhece. Ocurre que há uma figura brasileira. Eu sou um estudioso e sou escritor. Uma figura brasileira muito conhecida chamada João Pessoa. Capital de um estado de praça e não sei quanto. Esse senhor politicamente era um de esses politizados manchelos. Morreu levando três tiros na cara por um companheiro de Anaide Beiriz. Anaide Beiriz é uma das grandes poetisas do Paraíba. Como se chama? Aquela cineasta brasileira japonesa está... Bom, os filmes que se vão lembrar. Paraíba Mulher Macho. Paraíba Mulher Macho é inspirado em Anaide Beiriz. E nada mais e nada menos. Então estamos falando de poesia. Não, de esta metodologia prática de verdade que me frustraram. Este... Anaide Beiriz era companheira do poeta João Dantas, um advogado. E naquela época o presidente como chamavam ao gobernador de estado Paraíba, que era o senhor Pessoa. Foi candidato, foi vicepresidente com o filho estúdio. E como esse senhor vinha nas eleições dos 30 e apareceu um candidato que ele desafiou chamado João Dantas. Esse poeta é um advogado. Ele era uma especie de Roberto Amarillo da vida no momento. Era demais do presidente do estado da imprensa e de tudo. Odeiro perseguirlo. E como não encontrou ele porque ele foi para o estado de um lado ele mandou quebrar todo o seu escritório para procurar ver se conseguia armas e nada. E como não conseguiu nada mandou quebrar a Cachaporte. E na Cachaporte conseguiu fotografia de ele com sua companheira a Poetisa a Nadia de Beriz mandou publicar tudo desde a carta de amor até fotografia de estudos. João Dantas mandou ele com outro que três dias depois retorna para Paraíba e encontrou ele tomando um café e ele falou senhor Pessoa eu sou João Dantas de quem você tem denigrado e burlado públicamente e humilhado tirou uma pistola e eu trechou. João Dantas foi logo assassinado na prisão e Anaíde se refugiu num convento e se suicida. A grande poetisa brasileira eu disse a Gil Camachado Anaíde Beriz Fagú Ana Cristina César e o demais sem palavras. Mas então sinceramente com todo respeito eu acho que vocês falharam. Você tem que aqui falar de poesia. Não se eu na universidade estudei estou tendo livros e faço de onde você vende como o seu país. Eu venho de rodar mundo quando sou venezuelano. Tenho vários livros de poesia publicados e te diria uma coisa o que está pasando aqui é um pouco de desorganização editorial. na Venezuela hoje se publica mais que a Argentina e a Argentina é o país que é mais público em todo o continente. Primeiro Venezuela depois Argentina e México. Mas poesia poesia de verdade. Porque é que se eu leio poesia todos os dias para desde que me enamore. Se eu abro uma poesia para que me diga que tenho na nariz para cá e o dedo para que isso não me interessa. Não me atraio não me enamorar. É que eu acho que tem coisas assim que não dá para ensinar. O pulo do gato a gente não tem como falar dele. A linguagem não chega lá. Não te culpa, mas eu digo que poesia não se encarrega. Isso nasce. Isso nasce. Tem como que nasce ou não é poesia? Absoluto nada. É mecânico. Mas acho que tem muito a ver com o tema da mesa de hoje que era uma coisa meio prática mesmo. Como fechar, como pagar as contas no fim do mês tendo esse amor pela palavra. Mas o tema era esse. Sim, mas... Me chamaram para falar sobre isso. Muitas vezes é perro quente na rua e aí se o tema fosse cachorro quente eu teria falado essa coisa. Não, eu queria só acrescentar que eu acho que o fracasso é a única sensação possível depois das coisas. Se ele saiu de alguma coisa e não está com essa sensação de fracasso vai lá e faz de novo. É porque eu acho que está dando o horário alguém quer fazer uma última pergunta porque a gente vai encerrar porque a caixa já encerra as portas apaga as luzes ali às 21h já são 8h30 quase. Mais alguém? Eu posso? Posso? Eu posso fugir do tema? Pode. Pode. Todo mundo fugir. A pergunta é... A pergunta é... Ainda mais porque temos um professor aqui eu não gosto de microfone. Mas é que as pessoas não ouvem. as pessoas querem ouvir também o senhor. Não. Não dá para escutar. Tá bom. A pergunta é a seguinte nós poetas nós escritores nós escrevemos poemas ou escrevemos poesias? Eu tenho em mente e eu gosto de dizer eu escrevo poemas eu não escrevo poesias. porque eu acho que todos sabem a resposta a poesia. Eu não escrevo a poesia eu escrevo o poema porque no poema eu posso ter a poesia como posso não ter a poesia. Assim como num quadro ele pode ser poético e pode não ser poético. Pode ter poesia dentro ou não. Em qualquer lugar até mesmo no chão quando a gente passa eu posso ver poesia num risco no chão. Essa é a pergunta. Até mais para o professor que é bem discutível isso, não é? Sempre se disse Machado Machado de Assis escrevia poesia. Coelho Neto escrevia poesia. Eu nos meus setenta e nove anos de idade leitor e escritor desde os treze anos eu fico até meio nervoso quando eu falo desse tipo de coisa. Eu gostaria que os senhores até em pouco tempo dessem os seus raciocínios sobre isso que eu falei. Muito rapidamente eu acho que poema eu uso o texto e poesia é o tema geral. A poesia é o ramo literário e a poesia é o ramo da literatura e poema é o item específico. Eu não me respondeu professor não é como se a poesia fosse intangível aquela verdade da qual você não pode voltar com ele e botá-la no papel você só pode fazer poemas para a poesia é isso que o Paulo falou então só que eu agora queria discordar de vocês queria dizer que o que eu vejo surgir hoje em dia é como se fossem várias poesias como se essa coisa que antes era essencial da qual você todo mundo que chegasse lá veria o que era e sairia com o seu poema fosse uma poesia eu acho que hoje em dia é como se cada poesia tivesse a sua poesia seu universo próprio cada pessoa é um mundo é igual é o viveiro de Castro um cada um são várias poesias mas se você juntar na hora essa pilha de livros na hora que você juntar com os outros livros na hora que você juntar com o plástico bolo na hora que você juntar todo mundo é um poema só então assim é um poema só e várias poesias eu acho que é o mundo que a gente está caminhando entendeu muitos mundos todo mundo a mesma pessoa tipo isso sei lá eu quero dar um abraço o que eu quero dar um 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 o que eu quero dar A CIDADE NO BRASIL